Olá, boa noite. Está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa com informações sobre o trânsito e o clima aqui da capital federal. Você vai ver nas imagens ao vivo de Brasília, que neste momento faz 27 graus, com o céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar está em 29%. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira. E agora há pouco, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etigoien, falou sobre a ida de técnicos da equipe interministerial para Roraima. A decisão da ida desse grupo e do envio de mais militares para o Estado foi tomada pelo governo federal após conflito entre brasileiros e venezuelanos na região de Pacaraima. Nós temos medidas na área social que podem ajudar. O refinamento das questões, por exemplo, de saúde, de vacinação, eventual ampliação de abrigos, aceleração da construção de outros abrigos, ao estabelecimento de comunicações mais confiáveis e mais efetivas, porque lá tem um problema de internet. Internet, todo o sistema jurídico, judicial, por exemplo, está apoiado em cima de internet. O controle que a Polícia Federal faz das fronteiras, a comunicação. Então, isso precisa chegar na ponta da linha e chegará para que a gente possa fazer. Principalmente, duas coisas têm que ser entendidas. O governo está tomando todas as medidas para que aceleremos o processo de interiorização, ou seja, o processo de transferência daqueles venezuelanos que quiserem para outros estados da União. E todas as medidas visam assegurar a segurança e o bem-estar da população de Roraima. Obviamente, dando o tratamento digno que merece qualquer imigrante ou refugiado, de acordo com a Lei de Imigração Brasileira. Entre as ações emergenciais para conter os conflitos entre brasileiros e imigrantes venezuelanos em Roraima, está o envio de 120 militares da Força Nacional de Segurança. 60 deles já chegaram ao Estado, desembarcaram na capital Boa Vista no início da tarde e seguem neste momento para Pacaraima. Nos próximos dias, outro grupo de 60 agentes deve chegar ao Estado. Uma equipe da NBR também está em viagem para Roraima e a gente vai trazer mais informações ao longo da nossa programação. O ministro falou também sobre as negociações para o início das obras do chamado Linhão, o serviço de transmissão de energia que vai integrar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. A construção do chamado Linhão de Tucuruí, para resolver o problema, tentar resolver o problema da fragilidade, da insegurança energética que Roraima vive, que depende de energia da Venezuela, que além de intermitente, não tem sido, tem havido muitas interrupções, ela, em qualquer momento, no caminho que vai, aquele país pode colapsar e nós temos que resolver o problema. Buscar uma sociedade mais igualitária que respeite as diferenças individuais. Para estimular esse tipo de ação nas escolas, o Ministério da Educação promove o concurso de boas práticas sobre relações étnicos-raciais. As inscrições começam no dia 18 de setembro e podem participar projetos desenvolvidos no ensino básico de escolas públicas e privadas e instituições com programas de formação de professores. Tem história nessa mala. Histórias de diversidades, de respeito ao próximo, de entender que cada um é diferente e tem o seu valor e beleza. Uma lição que aqui é ensinada muito cedo. Eu aprendo as diferenças quando as pessoas não conseguem fazer as coisas direito. Eu respeito as diferenças, o amor e o respeito. Quando a mala se abre, a tia Verônica entra em ação. Vou me apresentar para você. Sou João José Orraimundo. Sou um pouco diferente. De forma lúdica e contando histórias, ela vai ensinando aos pequenos a perceber que é preciso dividir o espaço com pessoas de características diferentes das suas. Quando começou foi muito difícil. Muitas crianças não queriam levar o boneco porque ele era negro para casa. E hoje eles já levam o boneco e cuidam do boneco como se fosse o verdadeiro amigo deles. A importância do nosso trabalho aqui hoje é essa. É fazer com que as crianças sejam adultos melhores. Para trabalhar temas tão complexos, há quatro anos a escola desenvolve o projeto com crianças da pré-escola Meu Amigo, Eu Me Importo. Ensinamento que vai além da sala de aula e elevado por toda a vida. Nossa, que projeto maravilhoso. Olha, o que a gente pensava, a gente já passou de outra forma para os nossos filhos. E com isso os pais também foram nos ajudando, né? Construíram a sociedade mais justa, igualitária, diversa e plural. Para isso, projetos como esse, que trabalham com as questões de diversidade de etnias, de raças, desenvolvidos por escolas públicas e privadas da educação básica, serão premiados pelo Ministério da Educação. Muitas vezes o preconceito se dá por conta do desconhecimento, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses negros? Como eles vivem? Quem são os quilombolas? Quem são os indígenas? Onde estão os indígenas? Quando a gente leva esse conhecimento de quem são essas pessoas, as outras pessoas que não são desses grupos, começam a conhecer e começam a valorizar e a respeitar. O edital com regras do concurso de boas práticas na temática educação para as relações étnico-raciais está no site do Ministério da Educação. E as inscrições devem ser feitas entre os dias 18 de setembro e 2 de outubro, pelo portal do MEC. Mas o maior prêmio mesmo é desenvolver nessas crianças a certeza de que o que importa vai muito além da imagem do outro. É quando não importa, o que importa é o coração. Segue a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A meta é que até 31 de agosto, 95% das 11 milhões e 200 mil crianças de 1 a 5 anos estejam vacinadas. A campanha já atingiu a metade do público-alvo com a vacinação de 51% das crianças. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.